Salve rapaziadinha, eu sou o Fidelis Drácula e vou fazer nada É isso mesmo pessoal, parece que soltaram uma coisa muito misteriosa, é isso mesmo A volta do glitch no mundo do PKXD aterrorizando e os admins estão atrás dele E parece que ele invadiu, hackeou o canal do PKXD mundial galera E hoje vamos reagir sobre essa live que o PKXD fez aqui galera, no próprio canal deles Eu não sei se foi o PKXD Brasil ou se foi o glitch pessoal, mas bora ver um pouquinho mais dessa mega live pessoal, olha isso Temos aqui, já começa o glitch em cima do robozão, olhando para o nada galera Eu não sei o que está acontecendo, tem muita coisa, eu não vou assistir esse vídeo completo que é muito grande Foi uma live né pessoal, mas já vai deixando bastante gostei nesse vídeo Clica no botãozinho vermelho para se inscrever no canal e comente a palavra secreta que vai ser glitch Quem comentar a palavra glitch vai ganhar um coraçãozinho e um gostei no seu comentário, beleza? Então bora lá para o vídeo galera, porque o negócio está bizarro, bizarro Olha lá, ele está falando alguma coisa, está tudo em inglês, tá bom? E aí eu vou tentar traduzir, eu não sei 100% de inglês, vou tentar traduzir Aqui ele está falando que tem poder ilimitado, que o poder dele é ilimitado Eita nóis Galera, ele está bravo Cara, os primeiros 30 segundos já é falando que ele tem poder ilimitado Olha lá, o admin está chegando Os admins estão chegando galera, tem uma renca de admin Gossip Girl, Dread Boy, Admin Eu não consegui ver o outro que era Olha ele, vai lá, vai lá, ele vai lá Ele vai lá, ele vai lá É a Jenny, é a Jenny É a Nathana É a Nathana? É a Nathana mesmo, Dread Boy, Jenny Meu Deus, todo mundo O pessoal está com medo, eles estão com medo Eu sou Ele falou que ele é malvado galera, ele é malvado Olha, e o Dread Boy está pedindo para ele ir embora Está todo mundo falando, por favor, vai embora Tipo, por favor, saia, por favor, saia Meu Deus, galera E negócio mais doido, mas por que todo mundo quer que ele saia? Eu tenho Eu tenho poder ilimitados É, eu sei, isso daí é que ele tem poder ilimitados, pessoal Tá Agora Vou dar uns pulinhos Porque ele está falando a mesma coisa há muito tempo, tá galera Então vou tentar passar para frente Para ver se a gente descobre mais alguma coisa Ele está batalhando com o pessoal Com os administradores, olha isso Caraca, meu Olha isso, que negócio doido Ele quer batalhar Olha lá, está todo mundo falando para ele ir embora E ele está falando, não Não vou embora, não vou embora Nathana, Jenny, está todo mundo aqui Está batalha de armas Olha, e está todo mundo pedindo todo momento Vai embora, por favor, vai embora Por favor, vai embora E ele hackeou o canal, velho Isso daí, olha É a visão do Glitch No canal do PK-XD Olha, agora ele A nova vassoura, galera A nova vassoura Olha lá, ele está falando que tem poder ilimitados E ele pegou a vassoura nova Vamos ver os poderes da nova vassoura do Glitch Será que ela é mais rápida, pessoal? Deixa eu dar uma olhada aqui, olha O que ele vai escrever? Ha, 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 ha Ele pegou a vassoura, galera A nova vassoura do PK-XD Caraca, galera Que negócio mais doido Olha lá, ele está com a vassoura Será que ele vai voar? Será que ele vai usar? O Dreadboy também pegou vassoura O Dreadboy também pegou vassoura E ele ficou bravo Porque o Dreadboy pegou vassoura Olha a vassoura dele pisca É muito bonita Olha lá, está todo mundo agora de vassoura, galera Cara, isso é muito irado Isso é muito irado mesmo Vamos ver, vamos ver O que ele está fazendo mais aqui, olha Meu Deus Deixa eu dar uns pulinhos para frente aqui Porque agora eles estão correndo de vassoura Eles estão tipo uma corrida E os admins continuam falando para eles Ir embora Eita, ele ativou os poderes dele, galera Agora ele ativou os poderes dele O que será que ele vai fazer? Ele está falando que o poder dele é ilimitado Todo mundo já sabe disso Que ele já falou muitas vezes disso aí, né, galera Mas vamos ver o que mais que ele tem Tá bom, vamos seguindo Ele está usando os poderes dele Para correr Está usando os poderes dele para correr Agora ele está correndo E usando a vassoura Será que vai ter um grande spoiler Da atualização De Halloween Eu não sei, galera Eu não sei, galera Mas isso daqui Está muito irado Olha, ele está voando para cima Do robôzão agora Ih, parece que o glitch É meio nubizinho, hein Tentou subir ali Caiu Será É bom a gente não falar Ele está falando que tem poderes limitados A todo momento Ele dá risada a todo momento Agora ele está subindo de novo no robôzão O que ele pretende fazer no robôzão, galera? Não sabemos Mas precisamos descobrir Precisamos descobrir O que ele pretende fazer aí no robôzão, galera Meu Deus do céu Sentou de novo Sentou de novo Como assim? Os admins não foram atrás dele? Ele está falando que tem poderes limitados O tempo inteiro ele fala isso, galera Deixa eu dar um pulinho para frente aqui Para ver se tem mais alguma coisa Não, os admins ainda estão lá embaixo Eita O admin chegou Ele chegou voando Nossa, olha o poder do admin Que irado Olha o admin chegou voando Meu Deus do céu, galera Que top Caraca, o admin chegou assim, ó Voando Meditando e voando Agora eu quero ver O admin é muito trollador, né, galera? Ele é muito trollador Ele é muito paz e amor Então ele chegou já Dando risada É tipo assim É tipo um put Sabe que ele é muito forte Ele é muito forte Não tem medo de nada Olha, ele falou Ele pediu um momento Me espera um momentinho Ele vai falar alguma coisa O admin Meu Deus do céu Muito Tem muito o que? Muito poder Tem muito poder Muito poderoso O admin é muito poderoso Sim, sim Espere um momento Tá, beleza Tá, poderoso Tá bom Galera Galera Que negócio Insano O que? Eu vou escolher minhas roupas? Tá O glitch tá falando Que ele é malvado Que ele é malvadão O glitch é malvadão E o admin Que que ele vai aprontar Que que o admin vai aprontar Que ele vai escolher Ah Ele virou admin Menina Como assim? Ô meu Deus Tá O admin ele gosta de trollar Toda vez ele trola Tá bom Esperar um momento Que ele tá fazendo o que? O admin é muito engraçado Galera O admin é muito engraçado Velho Tá Ele tá falando Que ele é poderoso Que ele é poderoso Agora o admin fez Uma cara de assustado E tá suando frio O admin Suando frio Galera Isso é novidade O admin Suando frio É novidade Demais Velho Tá Agora ele voltou A roupa de admin dele De novo Usou poderes O que que será Que ele ia fazer? Ele tá pegando Ele tá mudando de roupa Galera De novo Eita O glitch pegou a vassoura Será que o glitch Vai ficar com medo Vai meter o pé? O que que o admin fez? O que que o admin fez? Olha lá Tá bravo E o admin Também tá falando Que tem poder ilimitado Isso daí é beleza Ah Que isso? Meu Deus O admin ficou gigante Galera Meu Deus do céu O admin ficou gigante Cara Do lado ele Blah Virou gigante O glitch Acho que ficou com medo E meteu o pé Olha só Pessoal O glitch Ficou com medo Do admin Você deixou o mundo público Vai ser de gente Eu acho que o glitch Ficou com medo Do admin Ai 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 Olha lá Será que ele vai Meter o pé De medo Do admin O admin falou Que tinha poder ilimitados Ficou gigante E o glitch Ficou meio amedrontado E ó Saiu ó Correndo Colocou o mundo Em público E eu acho que vai tentar Se esconder no meio Da galera Né pessoal Caraca Velho Olha que negócio Mais doideira Velho Deixa eu ver Tinha os creators Vocês viram creators Ali do lado? Que doideira Deixa eu dar uns pulinho Aqui pra frente Olha ele tá bravo Ainda o glitch Tá bravo O dead boy tá tacando Bolinha nele Mas ele ainda tá correndo Olha lá Ele tá subindo Agora Olha lá Tinha creators Creators conseguiram entrar No mundo deles Ó o glitch Tá tentando se esconder Agora galera O glitch tá tentando Se esconder Ele viu que o admin Não é O admin não é coisa fraca não O admin é bravo Vamos dar uma passada Aqui ó O dead boy ali O admin ali Todo mundo tacando Bolinha no No glitch Todo mundo Tacando bolinha no glitch Olha lá Nathana Tá todo mundo Tacando bolinha no glitch Aí a Sophie galera Conseguiu entrar no mundo deles Ó o admin gigante De novo galera Olha lá O admin tá gigante De novo Caraca Que live mais doida Que foi do PKXD Velho Deixa eu dar uma adiantada Aqui ó O admin gigante E o admin cresceu mais ainda Vocês viram? Ele cresceu mais ainda Depois ficou pequenininho De novo Que doido Olha o tamanho do admin Galera Agora ele ficou pequenininho Olha isso Meu Deus Que doideira Velho E tá todo mundo Todo mundo Caçando O glitch Olha isso Que negócio mais doido Tá geral Caçando glitch Olha isso Todo mundo A todo momento Caçando glitch Vamos pulando aqui pra frente Ele tá Nervosíssimo Pessoal Olha o admin gigante Cara é muito legal Quando o admin Fica gigante Olha lá Tá todo mundo Tacando bolinha nele E tentando expulsar ele Agora ele falou Que vai embora Mas vai voltar Galera Eu vou voltar Olha só Agora sim Foi todo mundo Pra cima do glitch E ele falou Ele ficou amedrontado E disse Eu vou voltar Olha lá I'll be back Galera Eu vou Voltar Caraca Pessoal Isso foi Insano Insano O Halloween Do PKXD Promete demais Vocês sabem Que quando o Halloween Chega no PKXD É atualização Incrível É atualizações Incríveis Galera Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Foi muito legal Reagir A essa Super live Do PKXD Se você também gostou Não se esqueçam De clicar aí No botãozinho De gostei Se inscrever E compartilhar Esse vídeo Com seus amigos Tá bom Tô indo nessa Falou E fui Abraço pessoal Tchau 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 Tchau